O que é a presidência da República? 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 Po sim. O que é a presidência da República? E repartirar e estruturar isso, ver como é que está no ano. A natureza da Ruma não é raro dia que está atendida, mas vem afastecido raro estar. Simo na informação, a Sairuca é a Diretora Regional da Infraestrutura, para o levantamento da laje, para o equipamento da engenharia, para a intervenção. Obrigado. Obrigado.